Para aumentar a competitividade no país, foram discutidas hoje alternativas de fortalecimento da indústria nacional. A presidenta Dilma Rousseff disse que serão feitas novas concessões no setor de portos e rodovias para aumentar a eficiência e reduzir o custo no Brasil. Com uma visão otimista da situação do Brasil diante da crise econômica mundial, a presidenta Dilma Rousseff discursou na abertura do oitavo encontro nacional da indústria em Brasília. Dilma destacou que o Brasil é um dos poucos países que apresentam superávit fiscal e fez um balanço de várias ações do governo para enfrentar a turbulência do mercado internacional. Geramos, do início de meu governo até outubro, 4 milhões 850 mil empregos formais. Nossa taxa de desemprego se mantém nos menores patamares de nossa história e a renda dos trabalhadores continua crescendo. O resultado é um mercado interno dinâmico, estímulo fundamental para o crescimento de nossa produção. Até esta quinta-feira, cerca de 1.500 empresários, líderes industriais e representantes do governo discutem alternativas de fortalecimento da indústria nacional com o objetivo de aumentar a competitividade do Brasil na economia global. A presidenta falou da importância do encontro para apresentar propostas e sugestões para o desenvolvimento da indústria. Entre os desafios citados por Dilma está a reforma tributária, além de investir na construção de um sistema ferroviário nacional. A presidenta também anunciou que em 2014 vão ser feitas novas concessões no setor de portos e rodovias para aumentar a eficiência e reduzir custos. Todos esses compromissos, o da infraestrutura, o da reforma tributária, são compromissos que eu reafirmo a todos os industriais reunidos aqui. Mas esse, eu acredito que nós temos de erigir como um compromisso da sociedade brasileira. O presidente da Confederação Nacional da Indústria, que organiza o evento, reconheceu o esforço do governo para reduzir os custos produtivos e estimular os investimentos. Para Robson Andrade, a parceria entre governo e setor privado é a fórmula para o sucesso. Com a adoção de diversas medidas nos últimos anos, o governo federal tem feito um esforço consistente para reduzir os custos produtivos, modernizar a infraestrutura e estimular os investimentos. Juntos, setor produtivo e governo devem buscar soluções que permitam um crescimento econômico mais vigoroso. Legenda Adriana Zanotto